A gente linda low-kitsas e low-kitsas da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo do nosso Nerd da Lara! No vídeo de hoje eu vou finalmente revelar uma coisa que eu já estou a prometer há tanto tempo e que eu ainda não tinha revelado e vou revelar neste vídeo. Qual a melhor base que eu já experimentei, entre parênteses, para pele seca? Vocês sabem, quem me segue aqui há algum tempo, eu tenho pele seca, desde sempre e para sempre provavelmente, até porque a nossa pele, mesmo que nós não tínhamos uma pele seca, tende a ficar cada vez mais seca com a idade. E por isso eu já estou a contar que a minha pele seja seca a vida do a dar. E quem me segue aqui há algum tempo sabe que tem sido uma luta para mim tentar encontrar uma base para pele seca espetacular e eu encontrei. Eu tenho bases que eu adoro, que funcionam muito bem no meu tipo de pele seca, mas que tem que ser contrabalançada com outros produtos mais hidratantes. Portanto, eles funcionam, mas não é. E aquelas bases que supostamente são mesmo para pele mais seca, mais hidratantes, mais cremosas, acabam por criar manchas no meu rosto. Eu acho que provavelmente aqui no canal, testando bases, vocês já me viram testar algumas bases em que eu fico toda às manchas. Porque a base é tão hidratante que acaba por ser absorvida pela pele e sendo comida em certas zonas, principalmente naqueles spots mais secos da nossa pele e fica horroroso. E basicamente há aquelas bases que, não sei, não funcionam mesmo nada e eu sei que só por duas horas é que ela vai ficar bonita, dali a duas horas ela vai ficar às manchas e parece que eu tenho tipo sarampo. Portanto, eu há muito pouco tempo mesmo encontrei uma base que gostei à primeira vez. Portanto, eu apliquei, não foi em câmera, não fiz um vídeo com ela, mas adorei. Fiquei fá à primeira vez e usei e usei e usei e pensei, bem, eu tenho que partilhar isto com as minhas seguidoras porque esta base é realmente ótima, mas como é que eu vou fazer isto? Será que é mesmo ótima? Será que eu usei durante muito tempo? Eu comprei-a no início do verão, eu já não sei muito bem quando é que foi, eu sei que foi no início do verão, até foi uma promoção que a loja fez. Início do verão talvez não tenha sido, talvez tenha sido meio de verão, não sei, julho, talvez, não sei, agosto, talvez em agosto. Mas basicamente eu tenho a usado e tenho mesmo certificado que realmente é mesmo boa para vos transmitir e ela é espetacular. Eu já vou explicar porquê, mas primeiro vou-vos dizer qual é, que é esta linda da The Body Shop. Eu publiquei uma fotografia com ela, basicamente com a minha rotina diária há algum tempo e muita gente ficou curiosa porque todos os outros produtos que vocês já me tinham ouvido falar me é menos esta base. Como assim, Sara? Eu nunca te ouvi falar sobre esta base, como é que ela é a tua preferidinha e nunca falaste connosco. Porque de facto eu estava mesmo a tentar testá-la ao máximo e certificar-me de que ela é realmente boa. E gente, ela é maravilhosa. Ela é da The Body Shop, chama-se a Fresh Nude Foundation. A minha é na cor Sand 26 e esta base é ótima porquê? Ela não é perfeita, atenção, porque eu acho que ela vai saindo ao longo do dia. Ela não é aquele tipo de base que fica stay in place all day, não. Ela vai saindo, mas ela vai saindo de uma forma maravilhosa, que não fica às manchas, que não fica sem cobertura. Eu não sei. Ela é mesmo incrível. Quando eu tiro a maquilhagem no final do dia, eu olho para o algodão e tipo, não tem quase nada. Mas a pele está coberta. Então é um bocado estranho, simplesmente. E ela também não é perfeita porque ela não é de alta cobertura. Ela é de uma cobertura leve a média. Eu acho que é média, mais média. Mas nós conseguimos uma leve e conseguimos uma média. Alta cobertura com esta base é um bocadinho mais difícil. Se calhar com pack pack e com layers, vocês são capazes de conseguir. Mas eu acho que ela funciona muito bem. É precisamente para um aspecto mais natural. Até porque ela deixa um aspecto... Não é a que eu estou a utilizar hoje, por acaso. Mas deixa um aspecto muito parecido com aquilo que eu estou a utilizar hoje. É hidratante. Não fica demasiado shiny. Muito pelo contrário. Fica um semi-matte. Com algum brilho, mas não brilho. E é super agradável colocar porque parece que estamos a aplicar um creme. E estamos a massajá-lo no nosso rosto. E de repente a nossa pele fica maravilhosa. Ela tem uma cobertura muito boa. Satisfatória para mim. Não é tipo... Maravilhosa. Mas é uma cobertura satisfatória. Claro que quem tem muitas manchas, muita diferença de tonalidades no rosto. Ou muito acne. Não vai achar que isto tem qualidade de cobertura suficiente. Mas para uma pele que está, mais ou menos, só precisa de correção de alguma cor. Eu acho que vai ficar incrível. E ela, não só para peles secas, obviamente. E eu andava à procura de uma base perfeita para mim. E acho que ela em pele seca funciona muito bem. Mas eu acho que ela vai funcionar em toda a gente. O nome dela, Fresh Nude, é mesmo a indicar que ela é uma base mais leve. Mais adaptável. E vocês sentem que ela é mesmo natural. Eu não sei explicar. Ela parece mesmo um cremezinho agradável. Que vocês aplicaram. E ficaram com a pele tão mais bonita. Esta base eu comprei numa promoção. Estava à loja toda com um desconto que não sei muito bem como. E eu já tinha ouvido falar sobre ela. Principalmente lá fora. E vocês, alguém de vocês, talvez mais do que uma pessoa, já me tinha recomendado. Sara, já experimentaste as bases de Body Shop. Dizem que muito boa. Eu queria ver a tua opinião. Está aqui, gente. Eu adorei mesmo. Acho que é uma base incrível. Não é uma base tipo, vou sair à noite, vou colocar esta base, vou ficar linda. Mas para o dia-a-dia, para uma pele coberta e ao mesmo tempo com um aspecto muito natural. Esta base é maravilhosa. Eu estou encantada. Eu recomendo muito. E pronto. Finalmente, estou livre, leve e solta. Porque revelei este segredo que eu estava aqui a guardar há algum tempo. Acho mesmo que vale a pena. Acho mesmo que devem pelo menos testar. Eu, lá está. Eu há muito tempo queria testar. Aproveitei a promoção, olha, já ouvi tanto falar desta base para comprar. E fiquei mesmo felizarda da minha vida quando experimentei. Porque, tipo, era isto que as pessoas falavam? Era isto que as pessoas diziam que vale a pena experimentar? Adoro! Portanto, minha gente, façam isso à vossa vida. Testem esta base que eu acho que vale muito a pena. Se vocês eram daquelas pessoas que estavam ansiosas por este vídeo, deixem o vosso gosto. Comentem aqui em baixo se já conheciam, se não conheciam, se já tinham ouvido falar, se vão experimentar, se não vão. Quero saber isto tudo e quero mesmo, mesmo que vocês deixem o vosso comentário. Nem que seja a hashtag finalmente revelaste. Digam-me se vocês já experimentaram e também têm a pele seca, ou se pelo contrário têm pele normal, ou mista, ou oleosa. E se também funcionou convosco, quero saber também. Eu nunca testei esta base noutra pele que não a minha, porque acho sinceramente que a cobertura dela não é para eventos. Portanto, normalmente, quando é para maquilhar clientes, eu não uso esta base. Mas eu quero saber a vossa opinião, se vocês já utilizaram e se funciona noutros tipos de pele que não só seca. Mas eu acho que deve funcionar, né? Deixem-me isso tudo aqui em baixo nos comentários, deixem-me o vosso gosto, deixem-me a vossa subscrição, deixem o vosso seguimento, tanto no Facebook quanto no Instagram, Sara Ferreira Makeup. Estou cansadinha de dizer, vocês têm mesmo que parar o que estão a fazer neste momento e de lá seguir-me, gente. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos num próximo vídeo que é tipo... Amanhã! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.